Bem, eu estava procurando um notebook gamer bom para poder comprar e eu vi que tem notebooks de mais de 30 mil reais. Eu pensei, só se eu vender minha Hilux para resolver esse problema e comprar um notebook, né? O único detalhe é que eu não tenho uma Hilux, mas a boa notícia é que eu descobri que existem notebook gamers bons e baratos. E nesse vídeo eu vou revelar um notebook excepcional, que é um notebook gamer e tem um ótimo preço e é excelente para você estudar, trabalhar e principalmente para jogar aí na mais alta qualidade. E principalmente os jogos mais atuais do mercado como Good of War, Fortnite, GTA V e muitos outros. E o melhor de tudo isso, sem gastar muito. Com o aumento absurdo do dólar em especial desde 2020, a maioria dos produtos eletrônicos subiram assim de modo assustador e ficou muito difícil encontrar um notebook gamer bom e barato. Mas fica tranquilo meu parceiro, que hoje eu vou te mostrar um notebook gamer que é ótimo para você fazer as suas atividades básicas e até mesmo as mais complexas. Como jogar aí os jogos mais atuais do mercado como Good of War, Fortnite, GTA V e dentre outros. Além de você também poder fazer nesse notebook edições mais profissionais, utilizando o Adobe Premiere e o After Effects na maior tranquilidade possível, ganhando muito mais tempo, principalmente na hora de renderizar os vídeos. E o notebook gamer que eu estou falando é o notebook da E, esse modelo que vocês estão vendo aí na tela. Esse notebook vem com a tela IPS Full HD de 15,6 polegadas e com a frequência de 144 Hz. Nesse caso, com essa tecnologia IPS, esse notebook traz cores mais vivas e imagens mais nítidas. Principalmente aí você consegue perceber isso na hora de você jogar e assistir os filmes. Bem, para poder rodar jogos pesados aí como Good of War, Fortnite, GTA V e dentre outros, é preciso ter um bom processador. Por isso, a Acer colocou aqui o Ryzen 5. Esse processador é fantástico porque ele vem com 4 núcleos, 6 threads e uma frequência máxima de 3,7 Hz. Com esse processador tão fantástico, você vai ter aí uma melhor experiência, principalmente nos jogos aí na mais alta qualidade possível. Além de poder conseguir fazer edições pesadas, abrir vários programas ao mesmo tempo, como Premiere, After Effects, sem nenhum tipo de travamento. Ou seja, você vai ter uma experiência excepcional no Notebooker Gamer, como se você estivesse com um Playstation 4 na mão ou até mesmo aí bem próximo de um Playstation 5. Isso é claro que você tem que adicionar um pouco mais de memória, mas já é um item que nós vamos falar um pouco mais para frente. Para poder melhorar a sua experiência aí, deixar uma experiência mais agradável, mais fantástica, deixar o seu computador muito mais rápido. A Acer colocou aqui 8 GB de memória RAM, para quem não sabe, a memória RAM é um dos principais componentes aí para deixar o seu computador muito mais rápido e muito mais veloz. Já na parte de armazenamento interno, geralmente os notebooks e computadores de modo geral vêm apenas com um HD. E o HD nós sabemos que não é tão rápido assim. E para melhorar, o que a Acer fez? Colocou um SSD, ou seja, esse Notebooker Gaming vem com um SSD e um HD. E você deve estar se perguntando assim, o que você ganha com isso? Com um SSD, você consegue ligar o seu Notebook Gamer aí em menos de 30 segundos. E automaticamente, seu Notebook já está pronto para uso para fazer qualquer coisa. E o lado bom de vir com um HD de 512 GB, que é o caso, é que você tem um espaço interno gigantesco para você guardar aí as suas fotos e os seus vídeos. Além da possibilidade de você fazer um upgrade aí, colocando mais um outro SSD para deixar o seu computador muito mais rápido. Agora falando sobre a bateria desse Notebooker Gaming, é um algo realmente sensacional. Porque dependendo da atividade que você for fazer, esse notebook você consegue utilizar até 12 horas. É evidente que não é jogando, né? Se você for jogar para aumentar o desempenho e ter a máxima potência e extrair o máximo desse Notebooker Gaming, você tem que utilizar ele direto na tomada. E o que faz desse notebook ser gamer poderoso, diferente dos notebooks tradicionais que nós conhecemos aqui? É simples, pessoal. Esse notebook vem equipado com uma memória, com uma boa quantidade de memória, mais um processador genial. E para poder completar o que faz dele, diferente de outros notebooks, é a placa de vídeo. E a placa de vídeo é um componente responsável por tudo que você vê na tela do seu monitor. Os gráficos de jogos, efeitos visuais e quem trabalha com edição de vídeo aí sabe o quanto é importante ter uma boa placa de vídeo. Por isso, a Acer colocou aqui uma placa de vídeo da Nvidia GeForce GTX 1650. Geralmente, notebooks comuns não conseguem rodar aí na mais alta qualidade possível e geralmente sem trava, dá bug, reinicia, se brincar até explode o computador. Se você colocar um jogo pesado, nesse caso aqui não, é totalmente diferente. Você vai conseguir aí, como eu já mencionei, rodar jogos como Good of War, Fortnite, GTA. Em resumo, tarefas que é considerado extremamente difíceis, tá? Como, por exemplo, renderizar um vídeo ou rodar algum jogo pesado. Nesse caso aqui, esse notebook gamer faz simplesmente ser fácil. Vídeos que você editaria e renderizaria aí dentro de 5 horas nos notebooks convencionais. Nesse caso aqui, você consegue renderizar em menos de 30 minutos, que é um algo assim sensacional. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, assim eu vou conseguir trazer outros vídeos parecidos como esse, também apresentando outras opções de notebook gamer.